No Conecta Mais Notícias de hoje teremos entrevista, a partir de segunda-feira, inaugura aqui em Nova Prata, o Cicobi, agência Nova Prata, sistema de cooperativas de crédito do Brasil. E eu estou aqui na presença do gerente Gilmar Capelari e também da diretora executiva no Rio Grande do Sul, Marisa Sislag. Uma boa tarde, bem-vindos ao Conecta Mais Web TV. Muito obrigada pela oportunidade e para nós uma satisfação. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu quero que vocês falem um pouco do histórico do Cicobi. Ok. Para nós é uma bela oportunidade de falar sobre o nosso histórico. Eu te falava há pouco, né, Beto? Certo. Nós somos uma cooperativa nova, uma instituição financeira nova, chegando nesta comunidade. Mas já temos uma bela história, já temos uma bela presença, seja nos municípios, nos estados e no Brasil. Então, na década de 1990, as cooperativas, elas eram cooperativas individuais, né, cooperativas que surgiram por necessidades locais. Com a vinda do Banco Central se aproximando das cooperativas, surgiu a necessidade, para ampliação do nosso portfólio de produtos e serviços também, de nós nos estruturarmos enquanto sistemas cooperativos. E é dali que surge, então, o sistema Cicobi. O sistema Cicobi hoje está presente em todos os estados da federação. O nosso banco e a nossa confederação estão em Brasília. Nós somos hoje 460 cooperativas de crédito que formam o sistema Cicobi. Somos 2.849 agências. Hoje, a grata satisfação de dizer que somos a quinta maior... Ah, isso mesmo, a quinta maior, a rede de atendimento, né? A rede de atendimento, e isso é muito importante quando nós falamos dos nossos associados, que hoje se utilizam através dos seus clientes, dos fornecedores do Brasil como um todo. É uma facilidade, é um diferencial que hoje nós entregamos para os nossos associados. Somos 4.300.000 associados e 40.000 funcionários que fazem acontecer o dia a dia do sistema Cicobi em cada uma das comunidades onde nós estamos presentes. A nossa cooperativa, que é a Cicobi São Miguel, que atua aqui na região, somos também uma cooperativa jovem, mas com uma bela caminhada. Agora, dia 25 de julho, completamos 30 anos. Parabéns! 30 anos! Será um ano bastante festivo para nós, para as nossas equipes e os nossos associados. Em quantos municípios do Brasil existem agências do Cicobi? Hoje, 1.600 municípios do Brasil recebem as agências, o atendimento do Cicobi. E um dado importante, Beto, sendo que destes, 200 municípios têm única e exclusivamente o atendimento do Cicobi. Então, é o Cicobi também trazendo aqui o grande legado do cooperativismo de crédito, que é aproximar as populações, às vezes com menos condições de atendimento, para fazerem parte do sistema financeiro nacional. Certo. E Gilmar, agora inaugura na segunda-feira, então, dia 11, a gente aqui em Nova Prata. Todos convidados para conhecer a nossa estrutura, uma estrutura moderna, ampla, bonita, moderna, preparada para atender o público pratense. Certo. E o horário do atendimento é diferenciado, inclusive. Nós temos um horário bem legal, porque é um horário que começa às 9 da manhã, até às 15 horas, horário para atendimento de caixa. E, claro, nós vamos estar lá o tempo que for necessário para atender os nossos associados. O nosso diferencial, a gente procura, pelo menos, se diferenciar na questão do atendimento. Vamos procurar se diferenciar, né, Beto? Porque a gente não abriu ainda, mas essa é a ideia, esse é o nosso objetivo maior, de atender diferente as pessoas. É uma expectativa, né? Colocando, de alguma maneira, alguma vantagem na mão dos nossos futuros associados. E hoje são quantos os cooperados? Chamamos assim de cooperados eles? Na nossa cooperativa são 70 mil associados. Associados. Chamamos de associados. E com relação ao início dos nossos trabalhos, na segunda-feira, né, Beto? É importante duas considerações. A equipe de trabalho está conosco há mais de 120 dias, em treinamento, em formação, né? E é uma equipe pratense, né? O pessoal é todo daqui. Daqui, desta comunidade, a gente teve todo esse cuidado para que cada um dos munícipes aqui se reconheça em cada um dos nossos funcionários e que a gente possa também, através da empatia, né, realizar um excelente atendimento. Em relação ao portfólio de produtos e serviços, o que vocês oferecem, assim, diferenciado em relação a outras cooperativas, digamos assim? Nós temos todos os serviços, Beto, todos os serviços, todos os produtos que um banco tradicional tem. Então, a gente tem seguros, a gente tem operações de crédito, tem aplicações financeiras, cartão de crédito. Tudo que um banco normal oferece, nós oferecemos também. Internet banking, as pessoas podem acessar pela internet, o aplicativo no celular. Tudo que um banco tradicional oferece, nós temos também. Só que nós, por sermos cooperativas, a gente tem alguns... Então, a gente tem alguma vantagem por ser sócio da cooperativa, porque o dono do negócio acaba sendo nós mesmos. Então, a gente tem vantagens quando a gente precisa de alguma operação de crédito, as nossas taxas, elas são um pouco menores que o do mercado. Quando a gente tem uma aplicação para fazer, a nossa rentabilidade é maior em relação ao mercado e nossas tarifas são bem, digamos assim, em relação ao mercado, um pouquinho menores. Ou seja, a gente procura oferecer todos os serviços que um banco tradicional oferece, mas com alguma vantagem. E mesmo que a gente tivesse as mesmas taxas, as mesmas tarifas de um banco tradicional, no final do ano, quando tem o balanço, que tem as sobras, essa sobra no banco vai para o dono do banco. Certo. E na cooperativa, esse dinheiro é dividido um pouquinho para cada sócio de acordo com a movimentação. Então, temos várias vantagens. Então, a gente procura oferecer vantagens em tarifas, em taxas e ao mesmo tempo na rentabilidade. E sem falar no atendimento diferenciado, que é esse atendimento, então, um pouquinho mais estendido e ao mesmo tempo um atendimento, digamos assim, diferenciado para quem é nosso cliente e é o dono do negócio. Então, a gente tem... Agora, falando em atendimento, a gente ouve falar que tem um atendimento mais humanizado, no caso, né? Esse é o nosso propósito. A gente tem todas as ferramentas tecnológicas que um mercado tem, né? Todos os que o banco tradicional tem, nós temos também. Mas a gente gostaria de atender as pessoas como antigamente, vai, vamos pensar assim, como a gente era atendido há um tempo atrás. Tem, sim, os suportes que são as máquinas, mas nós vamos atender as pessoas de maneira mais calorosa, mais direta, mais humanizada. Isso é muito bom. E sempre na busca de relacionamentos de longo prazo, né? Buscando efetivamente conhecer a vida, estar próximo dos nossos associados, seja ele do agronegócio, da indústria, do comércio, de serviços ou uma pessoa física. Porque quando nós estamos próximos, a gente consegue compreender melhor o perfil, as necessidades deste associado e oferecer ele dentro da nossa prateleira de produtos e serviços, qual é o produto mais apropriado para o perfil deste associado. Para que a gente possa efetivamente contribuir com o desenvolvimento dele, né? Então, eu sempre digo assim, no momento que a gente dá um sim ou um não para o associado, que ele seja um sim ou um não consultivo, né? Que a gente possa estar contribuindo com ele, como ele pode ser melhor para chegar nos objetivos que ele tem e disso fazer, contribuir para o desenvolvimento da pessoa e da comunidade onde ela está inserida, que é o grande papel do cooperativismo de crédito. Nesse sentido, Beto, para aproveitar um gancho da Marisa, nós temos um projeto social bem legal que a gente vai estabelecer em Nova Prata e região, que é um gibi, um gibi que ele tem o objetivo de atender um público de 6 anos a 13 anos de idade e nesse gibi vai ter todo um apoio à gestão financeira. Nesse gibi a gente vai tentar mostrar para as crianças como gerir os seus negócios, para ela e para a família. Porque a gente entende que é uma responsabilidade da cooperativa também. Não adianta nada eu ter um cliente e eu acabar dificultando a vida desse associado, digamos assim. Não, eu tenho que achar uma maneira de ajudar ele, porque é um compromisso. Então, a cooperativa já vem de longa data com vários projetos sociais, beneficiou mais de 140 mil pessoas nos últimos anos e esse projeto a gente já negociou com a Prefeitura Municipal para que a gente distribuísse para toda a rede municipal, particular e estadual, esse gibi, para que todo mundo leve para casa um pouco, digamos assim, dessa historinha, que é um gibi, mas ao mesmo tempo com o ensinamento da gestão financeira, da educação financeira. As crianças já aprendendo a lidar com o dinheiro cedo, né? E dentro disso dizer que todos são bem-vindos à nossa cooperativa, né? A gente quer as famílias participando, né? A gente quer a criança, o jovem, o adulto, né? O vovô, a vovó participando da nossa cooperativa, porque a gente efetivamente tem produtos e serviços para cada uma das idades, para cada um dos momentos de vida, né? Nós especializamos muito também em produtos para a pessoa jurídica, né? O nosso empresário, eu tenho certeza que será útil, né? Os nossos produtos, os nossos serviços no agronegócio. E me parece, Beto, que o grande diferencial é, vamos dizer que a comunidade aqui de Nova Prata se una para um projeto importante para o município. E a gente pode fazer parte, contribuir junto, através do nosso gerente local, da nossa equipe local e talvez até criarmos junto um novo produto, um novo serviço com as características necessárias para esta comunidade. Esse é o diferencial do cooperativismo de crédito, essa aproximação, né? Vamos dizer assim, o Gilmar vai colher essa necessidade desta comunidade, vai levar para nós, nós, junto com os diretores estatutários, nossos colegas, a gente vai levar ao nosso conselho de administração. O conselho de administração, ele é formado por representantes dos associados e a gente vai conseguir atender essa necessidade de Nova Prata. Então, essa aproximação é que torna o cooperativismo de crédito diferente e efetivamente podendo contribuir com o desenvolvimento local. E esses já são os atrativos para a abertura do banco na segunda-feira. Sim, nós já temos alguns já clientes, porque nesse meio tempo aí que a gente estava aqui, já foi negociado, tem muita gente já com conta aberta, com algumas operações já andando. Fechamos um acordo bem interessante, Beto, com a Prefeitura Municipal de Nova Prata, da qual a gente vai receber todos os tributos municipais. Então, se quem está nos ouvindo quiser pagar lá seu IPTU, seu ITBI, enfim, todos os tributos municipais, nós vamos receber com braços abertos para ele conhecer nossos serviços. A gente fechou também um convênio com a Prefeitura, com todos os servidores, então se o servidor quiser fazer parte da nossa cooperativa, vai ser muito bem-vindo também. Sim, porque a ideia também é pegar toda a região aqui já, né? Com certeza. A nossa cooperativa são 39 municípios que fazem parte da nossa área de atuação. Neste primeiro momento, neste ano de 2019, nós buscamos nos fazer presentes em municípios que a gente acredita que as voltas dele tem uma micro região que acontece, né? Por isso, abrimos a nossa agência em Lagiado, em setembro, no município de Lagiado. Em outubro, abrimos em Carlos Barbosa. Em Carlos Barbosa também existe a regional da cooperativa do estado do Rio Grande do Sul. Em Veranópolis, dia 21 de janeiro, abrimos as nossas portas para aquela comunidade. Felizes agora por segunda-feira ser dia 11, né? Esperamos muito essa data. Convivemos com uma obra de mais de sete meses em andamento. E no mês de março abrimos no município de Teutônio os nossos trabalhos e no mês de abril em Encantado. Damos um tempinho e em outubro estaremos em Garibaldi. Então, respondendo a sua pergunta, Beto, para nós é muito importante que a região se envolva com essas agências, né? Qual vai ser o município mais próximo de Nova Prata que vocês vão estar abrindo uma agência? Município que vai ter mais aderência com a nossa estada em Nova Prata. Então, procurem a nossa equipe local, né? Nos procurem também, enquanto regional, os meus contatos estão com o Gilmar, para que a gente possa encaminhar junto ao nosso Conselho de Administração, quais serão os novos municípios de 2020 que nós estaremos presentes. E as necessidades que a gente precisa na questão financeira. Exatamente. Certo? Mais alguma coisa que vocês queiram... Agradecer a oportunidade, Beto, da... Inclusive, convidar as pessoas para a inauguração na segunda-feira, dia 11. Isso, agradecer muito o papo, Beto, agradecer a direção da Conecta, sempre parceira nossa. Dizer que dia 11, então, a gente vai estar inaugurando a nossa agência. Contamos com a presença de todos que estão nos assistindo. E se não der no dia 11, venha no dia 12, dia 3, mas venham nos conhecer, porque vocês vão se surpreender com a nossa estrutura, com a nossa vontade de atender bem vocês, e com os nossos diferenciais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Beto. É certo, Marisa, mas é uma coisa que eu queria falar. Sim, Beto, dizer que a gente cuidou tudo com muito carinho, né? Desde a escolha do local, desde a escolha da nossa equipe de trabalho, estamos efetivamente preparados para receber a todos no dia 11, como o Gilmar disse, recebam nossas equipes nas suas propriedades, nas suas empresas, no seu comércio, na sua residência e venham nos visitar também. É através desta integração, quanto mais próximos nós estivermos com esta comunidade, melhor será para todos nós, atingiremos os nossos objetivos, né? Tanto a cooperativa, como os nossos associados também. Muito obrigada pela oportunidade, para nós é muito importante esse espaço. E agradecer, agradecer por estarmos sendo tão bem recebidos em Nova Prata. Muito obrigada. Esse sistema mais humanizado que o banco promete. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na Coneca Mais Web TV. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Marisa, por terem vindo aqui nos dar essas informações tão precisas e boas que servem para nós. Ok? Obrigado. Muito obrigada. Muito bem, eu estive aqui com o gerente Gilmar Capelari e a diretora executiva no Rio Grande do Sul, Marisa Cislag, que são do Cicobi, agência Nova Prata, que é o sistema de cooperativas de crédito do Brasil que abre nesta segunda-feira aqui em Nova Prata, dia 11 de fevereiro. E o Coneca Mais Notícias de hoje fica por aqui. Mas você segue acompanhando a programação da Coneca Mais Web TV. A todos uma boa tarde e até amanhã.